Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês. Muito obrigado por estarem aqui, tá bom? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está o coração dela em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, São Lázaro, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? É uma amizade nova, alguém novo que você está conhecendo, ou alguém antigo que você está tendo uma afinidade nesse momento, tá bom? Quero lembrar a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, é especialidade na área amorosa, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? Gratidão total a vocês. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem particular, tá bom? Deixe-me ajeitar aqui. Pronto. Faça uma tiragem particular, tá? Só com a sua energia. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Para você que escolheu a opção número 1. Deixe o seu nome na corrente de oração aí, para Nossa Senhora de Fátima abençoar a sua vida, tá bom? Quem acredita na Nossa Senhora, diga amém. Coloque nos comentários o seu propósito de vida, o que você deseja, o nome das pessoas que você gosta, ok? Vamos, você está no canal Enigma do Oriente, opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver como está o coração da pessoa que você gosta em relação a você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Tá gostando do canal, pessoal? Deixe seus comentários aí, tá? Vamos ver como está o coração da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo em relação a você no dia de hoje. Pessoal, o coração dessa pessoa, hoje, hoje em relação a você, essa pessoa, ela fica querendo uma oportunidade com você. Essa pessoa já está te vigiando, tá gente? Essa pessoa, de certa forma, ela já está te vigiando. É uma pessoa que procura saber tudo sobre você e tem o desejo, sim, de te mandar uma mensagem. No coração dela já passa a vontade de te mandar uma mensagem. Essa pessoa aqui é uma pessoa que a vida dela está totalmente estagnada, essa pessoa está em sofrimento, não está bem, tá? E essa pessoa, após refletir, entende ela que você é o melhor caminho para a vida dela. Por isso, essa pessoa realmente voltou a sentir o amor que sentia por você. Não é que voltou, reacendeu o amor. Por quê? Ela teve a clareza que você é uma pessoa que se arrepende de ter feito algum mal a você e hoje ela entende que você é o grande amor da vida dela, entendeu? Hoje ela está com um ponto de vista diferente e ela se arrepende muito de ter saído dos seus caminhos, tá bom? Eu vejo que essa pessoa busca, de certa forma, ajuda espiritual para tentar equilibrar esse momento, tá? É uma pessoa que eu vejo ela querendo, sim, voltar para os seus caminhos para ter uma segunda chance, um relacionamento sério novamente. E essa pessoa está pedindo até auxílio espiritual de alguma forma, entendeu? Independente da religião dela, ela está conversando com Deus ou com os guias, com quem for e está falando sobre vocês, né? A pessoa pede para ajudar a vir até você, para ajudar a estabelecer uma comunicação com você porque a pessoa entende que você é o caminho para ela. Essa pessoa tem muita paixão por você. Eu vejo que essa pessoa aqui, movida pela atração, pelo desejo, ela vai trazer uma certa novidade nos seus caminhos, tá? Aí vão ter gente que vai no comentário e vai falar Ah, mas já faz tanto tempo e tal Então o jogo não é para você Porque para a maioria das energias, essa pessoa, sim, vai mandar mensagem, vai ter, sim, uma movimentação favorável. A pessoa estava afastada de você, só que essa pessoa volta para a sua vida, tá? Essa pessoa volta porque ela deseja você e hoje ela acordou para a vida, né? Hoje ela sabe a necessidade que ela tem de ser feliz novamente E a felicidade que ela tanto deseja, só você pode dar Eu vejo que hoje, de novo, ela está estagnada Essa pessoa não está fazendo nada da vida dela É uma pessoa que está totalmente parada, por quê? Porque não tem caminhos Porque hoje falta clareza para ela Porque está tudo parado, por quê? A oportunidade que ela quer é com você Você é a pessoa que faz ela esquecer tudo da vida dela Esquecer os problemas Por isso que essa pessoa está pedindo auxílio à espiritualidade Para voltar a ter um relacionamento com você Voltar a ter um envolvimento com você Ela quer se libertar de uma situação que ela possa estar no momento Que não está sendo boa para ela Não está sendo uma situação boa E ela quer, sim, voltar para os seus caminhos Por quê? Ela entende que pode viver com você a história que vocês sempre queriam viver Ela entende que vocês têm amor para ser vivido E essa pessoa se arrepende por alguma coisa que possa ter feito você Algum tipo de mágoa E hoje ela paga por essa mágoa que fez a você Hoje ela tem uma energia de arrependimento E tem esse desejo aí De regressar a sua vida com o auxílio da espiritualidade Tá bom? Essa pessoa quer ter um relacionamento sério com você Essa pessoa aqui Quer novamente um envolvimento Aonde ela possa realmente Estar com quem se ama Que é você Essa pessoa, ela entende que você também tem esse sentimento por ela Ela entende que vocês ainda podem colher o melhor Só que é uma pessoa que não sabe como chegar até você Por isso que ela vai agir com sabedoria, com cautela Para poder buscar o melhor momento de uma reaproximação Tá demorando? Sim, tá demorando Só que essa pessoa quando age Quando ela agir, aliás Ela vai agir com a certeza do que ela quer E no coração dela ela já vibra muito essa energia Entendeu? Hoje, hoje ela equilibrou a situação E hoje ela sabe o que ela deseja O próximo passo dela agora É se libertar para pôr isso em prática Entendeu? Para aproveitar essa oportunidade Que está aparecendo Hoje, hoje ela já sabe Que está prestes a jogar tudo para o alto E vir atrás de você Isso é que ela está vibrando Essa foi a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima Se você acredita na Nossa Senhora de Fátima Coloque os comentários aí, tá? Deixe os seus comentários Deixe o nome das pessoas que você gosta E o seu nome Caso não combinou Caso não tenha combinado com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Tá bom? Quero mandar alô para o pessoal de Portugal Pessoal da Noruega Venezuela Suécia Suíça México Estados Unidos Pessoal República Tcheca Também Dinamarca Todo mundo ligado no canal Anígma do Oriente Pessoal do Brasil, né? Claro, vocês são maravilhosos Rio de Janeiro São Paulo Mato Grosso Espírito Santo Bahia Acre Salvador Goiás Goiânia Porto Alegre Santa Catarina Recife Manaus Olinda Paraná Pará Vamos para a opção 2 Santo Antônio Como está o coração dessa pessoa da opção 2 Em relação a você no dia de hoje Número 1 O coração da pessoa está querendo resgatar o que foi perdido, né? Vamos para a opção número 2 A opção do nosso poderoso, querido Santo Antônio Lembrando que a escolha a opção número 2 também são pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom, pessoal? Opa, a carta está virada Foram pessoas que já tiveram relacionamento também com essa pessoa Opa, as cartas estão viradas Deixe o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar, você seja notificado, tá? E obrigado por se inscrever no canal Vocês são demais Vamos para a opção número 2 Santo Antônio, pessoal Pera aí, pessoal A carta está virada aqui Virada não pode, né, pessoal? Virada não pode Vamos lá Agora sim Se vocês soubessem a minha preocupação de fazer da melhor forma possível Ainda tem gente que reclama, né? Vamos para a opção 2 A opção de Santo Antônio Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza aí a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então, pessoal Para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Santo Antônio Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa, gente Essa pessoa tem um apego muito forte Muito grande por vocês, tá? É uma pessoa que tem quase uma obsessão por vocês Essa pessoa, hoje, hoje O coração dela vibra querendo encontro íntimo O coração dela vibra querendo paixão Vibra pensando em você Essa pessoa tem um pensamento muito forte em você É uma pessoa que sente ciúmes de você mesmo estando longe E fica imaginando o que você possa estar fazendo E essa pessoa tem um desejo, sim, de estar com você novamente É uma pessoa que quando ela virou as costas para você Ela virou as costas sentindo amor Quando houve essa separação Vocês se separaram Um gostando do outro, tá? E essa pessoa tem esse desejo de querer renovar essa situação Para, sim, trazer uma estabilidade e voltar para a sua vida 10 de copas fala de final feliz no amor Fala de relacionamento Então essa pessoa tem um desejo, sim, de resgatar o que foi vivido De ter um reencontro com você E ela já vibra isso no coração dela Esse desejo de reviver essa história, tá? É uma pessoa que hoje ela ama você Não conseguiu te esquecer ainda, tá? E é uma pessoa que Hoje, hoje O que ela mais quer é se retratar com você Entendeu? Porque tem muita atração física A pessoa te admira bastante Tem muito desejo Tem muita vontade Tem muita química A pessoa sabe Da sua capacidade de De Completar ela E vice-versa Então a pessoa entende Que você É a pessoa que tanto ela ama Você é a pessoa que a completa E Se arrepende também De ter virado as costas E ter saído Então no coração dela Ela já vibra uma vontade de estar com você Isso é o que vibra no coração dela, tá? Essa pessoa aqui Está com o coração apertado E tem muito medo de ter te perdido Ou de te perder de verdade, tá? Essa pessoa e vocês estão distantes, sim Mas essa pessoa entende Que o momento de renovar o ciclo é agora De se arriscar é agora Então veja que no coração Essa pessoa já pensa em vir atrás de você Porque ela está se sentindo sozinha Está se sentindo triste Não está bem E essa pessoa carrega um remorso Por alguma coisa que possa ter feito a você também Está muito parecido com o montinho número 1, tá? Essa pessoa aqui Eu posso garantir para você Que ela está esperando eu ter notícias suas Porque, de novo, outra carta de apego A carta 6 de copos fala de apego Fala de recordações E fala de Muita saudade Essa pessoa tem saudade de você O coração dela, ela vibra isso Por isso que ela quer tanto Voltar para o seu caminho Ela quer regressar Porque ela não consegue te esquecer Você marcou essa pessoa E ela quer agir com rapidez Eu vejo que essa situação aqui Vai ter uma evolução rápida Ela não vai ficar só No que o coração dela quer Vai ficar também Na forma física Na forma de ação Essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude Vai se movimentar Para poder fazer isso que está no coração dela Essa pessoa, de uma certa forma Ela vai lutar por você novamente, tá? Desculpa a rouquidão aí, tá, pessoal? Eu vejo essa pessoa aqui Lutando por você Se comunicando com você E ela vai vir tentar Reconquistar você, de uma certa forma Pode aguardar Porque isso aqui não é ilusão da sua parte, não Essa pessoa tem a pretensão, sim De voltar para a sua vida Para amaurir as energias Essa pessoa aqui vai querer, sim Regressar para os seus caminhos, tá? O coração dela hoje vibra isso Deixa o seu nome aqui para Santo Antônio Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque o nome das pessoas que você tem carinho E coloque os seus objetivos, né? O que você quer para a sua vida Quando a gente faz afirmações, pessoal Quando você é positivo Você traz a energia do universo para a sua vida E acontece o que você faz afirmações, tá? Nada mais é do que Na nossa vida tudo são energias E quando você manipula a energia Ao seu favor Nada consegue parar você, tá bom? Fica a dica aí Bom Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Tem especialidade na área amorosa Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá? WhatsApp é o 2199-703-7548 Pessoal, quero mandar louco pessoal de São Paulo Presidente Prudente, Santos Mogi das Cruzes Quero mandar louco pessoal do Litoral São Paulo em peso Participando do canal também, tá? Rio de Janeiro, Nincifala Niterói, São Moçalo, Alcântara Itaboraí, Copacabana Barra, Ipanema Baixada Fluminense Volta Redonda Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Gratidão total a todos vocês, tá pessoal? Opção 3 é da Nossa Senhora Aparecida, pessoal Essa Santa Maravilhosa Lembrando que é uma opção Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui Como está o coração dessa pessoa em relação a você Será que ela quer um relacionamento com você? O que essa pessoa vibra? Qual energia ela vibra Em relação a você? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem compartilhado os vídeos Eu leio todos os comentários Eu leio todos os comentários também, tá? Obrigado pelos elogios aí na minha foto aí também Gratidão você está Opção 3 Nossa Senhora Aparecida Como está o coração dessa pessoa que você nunca teve nada com ela É uma pessoa nova que você está conhecendo Ou alguém do passado que você nunca teve nada com ela Essa pessoa aqui no coração dela, ela vibra A vontade de conversar com você A vontade de manifestar o que ela está sentindo por você Essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa Onde nessa conversa ela vai demonstrar sim os sentimentos dela, tá? É uma pessoa que eu posso te garantir que essa pessoa Hoje, hoje, ela quer mudar a vida dela, tá? Ela quer realmente reparar tudo o que aconteceu na vida dela Porque ela não quer perder mais nenhuma situação Essa pessoa já perdeu muitas oportunidades por não se destravar E com você vai ser diferente Eu vejo que vocês vão ter uma vitória Vão ter celebrações juntos Eu vejo que vocês vão comemorar o amor de vocês Essa amizade que você tem com essa pessoa vai sim virar um relacionamento Eu vejo possibilidades de casamentos Possibilidades aqui de noivados Possibilidades de um compromisso sério, tá? No coração dela, essa pessoa já vibra essa energia em relação a você A carta do mundo A carta do mundo fala que essa pessoa quer ter uma plenitude com você Ela quer iniciar um ciclo com você E vai ser um ciclo de sucesso para vocês, tá? Vêm muitos momentos felizes entre você e essa pessoa Vocês estão totalmente conectados, tá? Você e essa pessoa tem sim Terão sim uma oportunidade de vivenciar esse amor de vocês Vejo aqui que essa pessoa e você vão ter momentos favoráveis aí para estar juntos O objetivo que você tem relacionado a essa pessoa você vai conseguir Eu vejo felicidade e êxito para vocês terem um relacionamento Muito desejo Muita felicidade Se a pessoa pensa demais em você Tem possibilidade aqui de vocês fazerem uma viagem juntos Passear, né gente? Passear é muito bom E vejo uma oportunidade para esse amor realmente crescer Eu vejo aqui você e essa pessoa muito alinhados Vocês dois sabem realmente o que vocês querem E com isso vocês vão ter o sucesso tão esperado para essa relação Vejo aqui através das cartas que você e essa pessoa Você e essa pessoa estavam realmente um pouco com medo Sem saber o que fazer porque está tudo indo rápido demais Mas eu vejo que o momento é esse, tá? Se a pessoa vai perder o medo assim como você também vai perder E vocês vão iniciar uma relação com muita sorte, com muita estabilidade Essa oportunidade que vocês dois estão tendo São oportunidades que vocês já queriam ter e vocês não vinham tendo com ninguém Vai ser sim um relacionamento sério Com muita amizade, com muito amor, com muito desejo, com muita criatividade, tá? E vejo aqui que vocês vão viver uma paixão Que vai dar inveja para muitas pessoas, tá? Só que aqui fala o seguinte Ignore as pessoas que vierem contra vocês Não comente a vida de vocês e sejam felizes com essa pessoa Que essa pessoa está na sua vida para te fazer feliz Demorou, mas chegou uma pessoa que vai realmente te completar Essa pessoa tem muita paixão E vejo vocês indo para um nível mais alto dessa relação de vocês aí, tá bom? Essa foi a tiragem 3 da Nossa Senhora Aparecida Essa Santa Maravilhosa Deixe nos comentários aí Seu nome para a oração da Nossa Senhora Aparecida Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque o nome do seu amor, o nome do seu futuro amor E venha participar do nosso canal Lembrando a vocês Que são tiragem para várias energias Nem sempre vai combinar com a sua realidade O fato é, se não combinar Você faz uma tiragem com a sua energia Se você não pode pagar uma consulta completa Participa da promoção que eu criei Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Eu sou Igor Silva E esse é o canal Enigma do Oriente Opção 4 é a opção de São Lázaro, gente Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver O que o coração dessa pessoa tem Tá? Para te dizer Como está o coração dela em relação a você no dia de hoje Quero agradecer a todo mundo Que está compartilhando o vídeo Todo mundo que está acreditando nesse trabalho Todo mundo que já conseguiu seus objetivos E não são poucas pessoas não, hein gente Muita gente aqui Já mudou a maneira de pensar Já conseguiu equilibrar a sua vida Porque hoje viraram pessoas positivas Quando você é positivo Ninguém tem capacidade de Estragar A sua vida Ninguém tem capacidade de bloquear os seus caminhos Essa é a grande verdade Deixa no comentário aí, tá? Para quem já voltou o relacionamento Como eu falei que ia acontecer Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 4 É a opção de São Lázaro Para quem nunca teve nada com essa pessoa Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Sentindo amor O coração dessa pessoa hoje Está comemorando a sua chegada E você vai sim vivenciar um relacionamento com essa pessoa Vocês vão sim, tá? Ter um relacionamento sério Você e essa pessoa aqui, gente Vocês vão viver novos momentos Um novo ciclo Uma renovação O que é uma renovação? Uma renovação da sua vida Ao lado dessa pessoa Vocês vão iniciar um ciclo na vida de vocês Com essa pessoa que sim Está sendo uma concretização de felicidade nos seus caminhos Você tem tudo para ser feliz com essa pessoa Você tem até outras opções Essa pessoa também Mas só você importa Para essa pessoa Para quem sabe que essa pessoa tem alguém Essa pessoa até larga essa pessoa para ficar com você Mesmo se ela for casada com essa pessoa Ela se separa para ficar com você Existem muitos sentimentos aqui É uma pessoa que tem sentimentos por você Não fala tanto Mas eu vejo ela demonstrando mais Você está no pensamento dela Você está no pensamento dela Pode ter certeza disso Eu vejo as coisas se equilibrando Eu vejo o renascimento do amor entre vocês Essa pessoa está vindo na sua vida para permanecer Vocês têm sim uma conexão de outras vidas Por isso que vocês se encaixam tão bem Essa pessoa estava à espera do seu amor Eu vejo felicidade Eu vejo que essa pessoa hoje Ela já planeja coisas com você Eu vejo uma harmonia entre vocês E vocês conseguindo Dar um passo maior nesse relacionamento Essa pessoa aqui Você vai iniciar Um relacionamento Eu vejo aqui duas cartas falando De início de relacionamento De felicidade De novos momentos Você e essa pessoa aqui Foram, foram Designados a ficar juntos Essa pessoa e você Vão superar qualquer tipo de obstáculo Para poder estar juntos Eu vejo um equilíbrio emocional muito grande E vejo sim Você concretizando o sonho da sua vida De estar sim Com essa pessoa E com isso Você tendo o relacionamento Que você tanto queria na sua vida Você e essa pessoa Realmente Vão dar um passo maior Na vida de vocês Aonde vocês vão ter Um relacionamento Amoroso Como você nunca teve na sua vida E isso vai Vai ser uma sequência Muitas pessoas aqui Vão casar com essa pessoa E formar uma família É o que o São Lázaro Pede para te falar aqui Na energia Tá bom? Essa foi a tiragem de hoje Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo Para você sempre ficar ligado Nas novidades do nosso canal Beijo no coração de todos vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON